Olá pessoal, a gente convida para a festa do Bananheon também, que vai acontecer lá em Maçaranduba, dia 10 de julho, na Sociedade Onze União, no patrimônio lá, sempre no mesmo local, já é a décima festa lá, daqui a pouco tem os bananheiros também que fazem parte lá da nossa associação lá, mas por enquanto eu vou fazer umas duas, três musiquinhas aí, uma cantada, vou oferecer uma também para o seu Valdemar aí, tem uma homenagem para ele aí, depois vai sair uma do Bananheon também para ele, vamos ler aqui o seu Valdemar, vai fazer aniversário aí, então, quero agradecer de coração a Deus por esta pessoa maravilhosa que ele colocou no meu lado há 26 anos, quero parabenizá-lo pelo seu aniversário no dia 9 de junho, com muito amor e carinho, com imensa gratidão, sua esposa Helena, então, parabéns para o seu Valdemar aí também, sempre presente nas nossas festas alemãs aí, e vamos aí começando então com uma valsinha cantada aí, quem gosta de dançar valsa, depois vem saindo uma marchinha para o seu Valdemar dançar também aí E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá.